Música Conselho-Ministro, será que foto e decisão final? Roditaca, Grupo Artes Marciais. Mas que antes, né, Primeiro-Ministro, que era relacionado com os meus, declara a ONAS, se itaca arte marcial, não arte ritual, também cria conflito, ou de alo comunidade balonça e vítima. Mas bem-vindo, se reunião com o Conselho-Ministro, e a quarta semana, né, o governo se dá o que a decisão, quando a atutaca arte marcial, Sira, também se recolhe a informação, quando a foto e a decisão ainda, deve efetivar. E a reunião, né, o governo, a mutu com a parte de segurança, analisa o conflito, né, acontece, e o território laran, não sei a foto e a decisão, e a tempo bada, quando a medida, Sira, né, deve ser adotada. O Conselho-Ministro, e da hoje, né, mesmo, e a quarta-feira, loram normal, vai ver, o carácter extraordinário, também ligado, acontecemmente esporádico, não vai ver que ligado, perturbação da ordem pública, a hoje, a tia, a lorba, a dílida, a carabao, a bocao, esporádico, teteves, e asunto, né, o Conselho-Ministro, polo, nós, parte, polícia, comando geralmente, nós, o SNI, para depois, lor, elabora, recolha outra informação, dados do todo, e continua, o Conselho-Ministro, se, aré, para depois, ato, produz, efeito, decisão, será, mas o Conselho-Ministro já está, e a tempo bada. Se dá a decisão final, se elabora ela, também é assunto, né, assunto, e daqui, hoje, na hora, acontecimentos esporádicos, e, pobo, roto, a Hacfordoc, o acontecimento, ainda, também, nível, né, grave, também, do Estado, da nação, do povo, o povo, para quando expressa, lamentações, do acto, ser, então, neles, assunto, ainda, fácil, até, aspertura, e horas, e dar o redito, para resolver, o governo, toma responsabilidade, ainda, a reúnsa, toma medidas, ainda, mais, correto, efetivo, para, para, se, tavele, a parona, medidas, sira, meios, sira, actos, sira, violência, na vez, que, perturba, a ordem pública, e, perturba, a política, desenvolve, país, na vida. Ame, elabora, a informação, e a parte, e a segurança, a defesa, para, depois, tomar a decisão, através, da decisão, do Conselho Ministro, e, primeiro-ministro, ou, equipa, rala, o serviço, na manas, para, depois, de ata, e, tempo, bada. Orientação, maquina, envolve, outra entidade, outra liga, defesa, segurança, para, recolha, informação. Já os factos, se, ligar, ou, perturbação, a ordem pública, deve, que, comete, os, entidade, sira, grupo, sira, individu, sira, para, analisar, analisar, dia, para, depois, toma, de sejam, de koreta, é, tempo, badak. Antes, ia, lorongrua, no lorongtolo, fulane, masuk konflik, ia, munisipi, Bawonaro, e, disconfia, involusi, membro, rival, grupu, arte marsial, no ritual, o, direzulta, uma sanuluh, hetensunu, no hakkanek, emmaning, hito, Mateus Romário, Aderito Simenes, ZMN.